Se você é salariado e chegou aquela época de ganhar dinheiro, ter aquela rendinha extra, eu tô falando de receber o décimo terceiro salário. Mesmo que você não é CLT, provavelmente você tá contando com uma graninha extra, porque tem bonificação, tem aumento das vendas se você é do comércio, tem várias outras coisas, então vem com a gente. Se você tá se perguntando, será que vale a pena investir o décimo terceiro salário? A resposta é sim. E pra te provar isso, a gente vai fazer uma conta de em quanto tempo o décimo terceiro dobraria. É o efeito dos juros compostos, ou seja, do seu dinheiro render mês após mês, ano após ano. E tem mais, se você ficar até o final do vídeo, a gente vai te falar onde que a gente vai deixar uma planilha de investimentos pra você fazer essas contas, saber onde investir, então fica de olho. Eu sou a Yolanda Fordelone. Eu sou o César Esperandi e nós somos o Canal Econoí, que é a tradução da economia e dos investimentos, com o seu décimo terceiro também. Você que é novo por aqui, já se inscreve aqui embaixo, porque a gente faz muita conta por você, você não precisa nem queimar neurônios. A gente dá a resposta ali de bandeja pra você investir. Aproveita e já dá o like se você também tá afim de investir a grana nesse fim de ano. E aí, Econoíker? Tranquilo? Melhora agora, porque tá chegando o fim de ano, férias, décimo terceiro salário. Aqui no Econoíker a gente não tem décimo terceiro salário nessas itas, mas você vai guardar dinheiro nesse fim de ano? Bom, eu vou guardar o dinheiro normal que eu sempre guardo, né, Yolanda? Mas vem cá, apesar da gente não ter décimo terceiro, a nossa conta lá do Econoíker tá bem gordinha, a gente podia ter um bonuzinho, não é não? Olha lá, olha lá, você que cuida do financeiro, aí você que tá dizendo, eu só vou acatar aí. Tá aprovado, tá aprovado, eu aprovo. Conselho do Econoíker aqui ao vivo. E você aí, vai investir a grana no fim do ano? Eu tô querendo investir, tomara que venha esse bônus aí pra investir um pouquinho mais, mas me conta, quando você tá pensando em investir, vai entrar o décimo terceiro, que fatia você vai separar pro investimento, onde você vai aplicar, comenta aqui embaixo que a gente vai trocando uma ideia, e eu vou dando umas dicas pra você. Começando pelo investimento mais básico, que alguns até nem chamam mais de investimento, vamos falar da poupança. A poupança pode render de dois jeitos. Se a Selic tá em 8,5% ou abaixo disso, a poupança rende 70% dessa taxa, que é a taxa básica de juros da economia. Ela sempre vai render menos que a Selic, mesmo que a Selic suba e ela suba junto. Só que tem um porém, se a Selic passar de 8,5%, ela trava a rentabilidade onde tá e não mais acompanha a alta da Selic, a distância de rentabilidade vai ficando cada vez maior. E dá pra você ver quanto que o Tesouro Selic vai render, inclusive daqui pros próximos anos. Tem duas maneiras de você fazer isso. A mais óbvia é aqui dentro mesmo do Tesouro Direto, você clica aqui em Preços e Taxas, e faz a sua simulaçãozinha no Tesouro Selic. Na verdade, poderia ser em qualquer título. Mas vamos supor que você tem, sei lá, 10 mil reais pra investir no Tesouro Selic. Você clica aqui, ele já vai mostrar quanto vai render, etc. Mas o que eu quero te mostrar é isso aqui, ó. Expectativa pra taxa Selic. Colocando aqui no izinho, ele considera qual que é a projeção de Selic pra 2021, 8%, 2022, 8%, 23, 6,5%. E a média é de 7,1%. Você pode até alterar esse parâmetro se você quiser, mas essas expectativas de Selic aqui estão meio fora. Uma outra dica é você vir aqui, ó. Vem no Google e digita aqui, ó. Focus BCB, de Banco Central do Brasil. E você pode ver as projeções de Selic pra você entender pra onde vai a rentabilidade dessa sua aplicação. A projeção mais recente tá mostrando que a Selic deve chegar ainda esse ano em 8,75% e subir até 9,5% no final de 2022. Essas projeções se atualizam toda segunda-feira, então você pode fazer esse mesmo caminho e ver as projeções mais recentes, beleza? Mas repara que depois a Selic deve cair pra 7%, porque no longo prazo, minha gente, ninguém sabe pra onde vai o juro. Por que a gente pegou a expectativa pra Selic? Porque ela é fundamental, no fim das contas, pra gente descobrir quanto que a poupança vai render. Não rende 70% dessa taxa? Então vamos lá pra calculadora 12C pra fazer essa conta. Se você não tem, é só entrar na sua loja, baixar alguma que apareça aí. Eu vou fazer a conta aqui com mil reais, mas o valor não importa. Você pode investir dois mil, cinco mil. O interessante é que a gente descobrir em quanto tempo esse dinheiro vai dobrar de valor. Vou colocar aqui mil reais e vou colocar que é o valor presente, o PV. Dois mil reais, então, é o dobro. Vou colocar dois mil reais. Apertar em CHS, porque representa uma saída, então na 12C você tem que fazer esse cálculo ao inverso. Apertar depois em Future Value, em FV. Vamos descobrir o juro. O juro, lembra? Quanto que era a expectativa pra Selic, Sazita? A expectativa média aqui na calculadora do Tesouro Selic é 7,1% ao ano. 7,1%. Então vamos colocar 7,1%, 70% vezes, né? Porque a poupança rende 70% da Selic, então a gente descobre que o juro é de 4,97% ao ano. Apareceu 4,97% aqui, vou clicar no I. E depois é só você apertar o N pra aparecer o período. Aqui apareceu 15 anos. 15 anos pra você ver esse valor dobrar. Se você estranhou essa projeção de 7,1% porque a Selic já tá mais alta que isso, lembre-se, essa é a projeção média pros próximos anos que a expectativa é cair, como a Yoyo falou. Você pode fazer exatamente essa mesma conta, considerando o juro maior, menor, aí é você quem decide. Essa primeira conta a gente fez na calculadora 12C, mas a partir de agora a gente vai mostrar a planilha que a gente construiu especialmente pra você que é econoíker. Então fica até o fim do vídeo pra você saber como você vai acessar ela. Agora que você viu que a poupança demora 15 anos pra dobrar a sua grana do 13º que você aplicou, vamos dar uma olhada no Tesouro Direto. O Tesouro Direto é aquela aplicação mais segura do Brasil, que rende inclusive mais do que a poupança. E na prática você tá emprestando seu dinheiro pro governo gastar com o que ele quiser ao investir nos títulos do Tesouro Direto, seja Tesouro Selic, PCA ou Prefixado. Vamos dar uma olhada em quanto tempo dobraria a sua grana no Tesouro Selic? Ioiô, vamos simular a aplicação do Tesouro Selic 2027? Vamos sim, Cezita. Então já canta a bola aí. Quanto que tá pagando o Tesouro Selic? É Selic mais qual que é o prêmio? O Tesouro Selic 2027, que é o mais interessante, é Selic mais 0,2657%. Bem específico. Então vamos entrar aqui na planilha. Nessa planilha você vai preencher só esse primeiro bloquinho aqui. Então já coloquei a projeção pra Selic de 7,1. O CDI costuma ficar 0,10% abaixo, então já coloquei aqui 7%. Vou preencher então o bônus do Tesouro Selic é 0,2650. Aproveita que você tá aí no site do Tesouro, já pega o Tesouro Prefixado, Cezita. Escolhe um prazo aí. Pode ser o Tesouro Prefixado 2026? Pode. Ó, agora na data de gravação ele tá rendendo 12,30% ao ano. É Prefixado, hein? Vai render isso, aconteça o que acontecer se você aplicar agora. 12,30% ao ano. Para dobrar o rendimento significa que a rentabilidade tem que chegar a 100%. E é justamente o que essa calculadora mostra aqui embaixo. Então vamos pegar aqui a poupança. Lembra que lá na HP deu 15 anos? A partir do 15º ano, olha só, a rentabilidade já tá acima de 100%. Ela até fica verdinha aqui automaticamente pra você. E agora vamos olhar o do Tesouro. Tesouro Selic demoraria 10 anos pra dobrar a rentabilidade. Você já economiza aí de cara 5 anos. Enquanto o Tesouro Selic na data de hoje tá demorando 10 anos pra dobrar a grana investida, sem você fazer nenhuma outra aplicação adicional, tá bom? É só com a grana aplicada agora do 13º. No Tesouro Prefixado demoraria 8 anos. São 2 anos a menos que no Tesouro Selic e 7 a menos do que na poupança. É muita diferença, quase metade do tempo do que na poupança. Se você tá pensando em investir o seu 13º salário no Tesouro Direto, vê esse vídeo aqui em cima porque lá a gente simulou essa grana em todos os títulos do Tesouro Direto. Confere lá porque pode ser uma oportunidade pra fazer seu dinheiro render. Pois é, Cezita, mas eu acho que pode dar ainda menos tempo, talvez num CDB, numa LCI. Vamos ver quanto que eles estão pagando no mercado. Pra isso, vamos entrar no site AppRendaFixa. Aqui no AppRendaFixa eu vou informar 10 mil reais que eu teria pra aplicar. Valor hipotético, você coloca o valor que você quiser e vai fazer a busca de todos os títulos de renda fixa, tanto do Tesouro como privados disponíveis aqui no mercado de investimentos brasileiro. O melhor CDB prefixado hoje, que é da BRK Financeira, que eu não conheço, mas é protegido pelo FTC em até 250 mil reais, está rendendo 13,83% ao ano. É rentabilidade pra ninguém botar defeito. Quanto tempo será que demora pra dobrar? Coloquei aqui na planilha e vamos ver aqui, deu 7 anos, um ano a menos do que o Tesouro Prefixado que a gente tinha calculado agora há pouco e 8 anos a menos do que a poupança, lembra? A poupança demora 15 anos pra dobrar a sua grana, galera. Entre os CDBs pós-fixados atrelados ao CDI, o melhor é o do Banco RCI e ele está rendendo 140% do CDI, oiô. Vamos pra planilha então. 140% do CDI significa que o seu dinheiro dobraria em 9 anos, então está um pouco menos interessante do que o pré-fixado. Claro que ele considera o CDI fixo em 7%, que é a projeção, lembra? Pode ser que esse CDI seja maior se a Selic subir muito acima disso. Só está faltando investimento, Cezita. LCI pós-fixada, quanto que está rendendo aí no aplicativo Renda Fixa? A melhor LCI hoje é do Banco Tricuri. Conhece o Banco Tricuri? Não conheço, mas tem garantia da FGC, então está tudo certo. Exato, deve ser o banco da galera que faz tricô e está rendendo 114% do CDI. Aliás, a LCI não paga imposto de renda, né, Iô? Pois é, você acabou de comentar que o CDB rende 140% do CDI, a LCI 114, aí às vezes a galera fala pô, então o CDB rende mais, né? Mas depende, depende muito por quê. No CDB você vai pagar IR sobre rendimento, na LCI não. Então, na dúvida, põe na ponta do lápis ou na ponta da calculadora para saber o que rende mais. Vamos colocar aqui 114% e eu vou aproveitar até para mudar aqui na planilha e colocar que a taxa pode ser ou da LCI ou da LCA, porque no fim os dois investimentos não têm imposto de renda, então a maneira de calcular a rentabilidade é exatamente a mesma. Na hora que você estiver brincando aí na sua casa, você pode pegar ou taxa da LCI ou da LCA. 114% do CDI faria o seu dinheiro dobrar de valor em 10 anos. Ainda é 5 anos a menos do que a poupança, mas enfim, não é tão interessante aí como um CDB pré-fixado, um tesouro pré-fixado que a gente simulou agora, pô. Fica de olho porque nesse site app Renda Fixa, as oportunidades de investimento e as rentabilidades mudam todo dia. Então pode ser que você encontre uma LCI, um CDB ou outra aplicação que tenha uma rentabilidade maior e aí ela vai dobrar sua grana em menos tempo, tá bom? Ou seja, isso não significa que toda LCI é desvantajosa em relação ao CDB, por exemplo. Depende da oportunidade que você tem na hora de investir. Só um último detalhe aqui dessa planilha, além de mostrar em quanto tempo o seu dinheiro dobraria, ela também mostra qual que é a rentabilidade líquida, ou seja, já livre de imposto, da taxa da B3. Eu coloquei a taxa da B3 até em 0,2%, que é a taxa que vai passar a valer a partir de 2022. Imposto eu coloquei 15%, considerando que você vai aplicar em mais de dois anos, né, em qualquer uma dessas opções. Então na simulação que a gente fez, por exemplo, a poupança ficou em 4,97%, o CDB pré-fixado em 11,8%, o pós-fixado em 8,3% e assim por diante. Você pode ir brincando com as taxas que você vê aí no dia em que você for aplicar para descobrir qual que é a melhor opção para o seu bolso. Curtiu o videão e quer essa planilhinha da hora aí para você? Cara, você tem que fazer o seguinte, entrar no nosso grupo de Telegram, o link está aqui na descrição do vídeo. Clica lá que você vai ter acesso a essa planilha e você pode colocar os valores que você quiser, você vai entrar no site do app Renda Fixa, do Tesouro, vai ver as taxas e vai fazer as contas sozinho, fechou? Você pode inclusive mandar suas dúvidas aqui nos comentários, se você quer simular com outros valores, quer um outro tipo de planilha, quem sabe a gente não faz um novo vídeo para você. E você viu que no primeiro cálculo, aquele da poupança, a gente usou a calculadora HP12C. Tem um vídeo aqui do lado em que a gente faz várias contas nessa calculadora, então acessa lá para você não ter dúvida de como usar ela. O vídeo mostra também em quanto tempo seu dinheiro dobraria. Aproveita e já se inscreve no canal para você não perder mais nenhum cálculo. A gente faz a conta para você, você não precisa ficar quebrando a cabeça aí para descobrir em quanto tempo seu dinheiro vai dobrar, quanto que vai render. A gente se vê no próximo vídeo.